Hoje nós temos o prazer de conversar com o grande sanfoneiro Anísio Júnior e o cantor João Neto do Forró Pegada de Luz. Uma conversa bem descontraída aqui na pousada do Anísio em Pau dos Serros. Eles passam um pouco da experiência como músico e como cantor. Porque o Anísio veio alinhar o tradicional forró junto à aptidão da sua sanfona e agora também leva a voz para o povo forrozeiro Anísio. Pousada na TV é bem diferente hoje, nesse cenário aqui na sua casa. Aqui na pousada, em juntamento com o João Neto, pegada de luxo aqui hospedada. E é um prazer ter aqui, nesses horários vagos, né? É encontrar e fazer uma brincadeira aqui com todos nós. O interessante do João Neto é o seguinte, o João Neto, cada dia que passa, ele me surpreende mais. Eu não sabia da aptidão do João Neto com o violão. E hoje à tarde ele estava fazendo uma brincadeira e tudo, e de repente surgiu num momento aqui. Vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma entrevista. E você que está acompanhando o nosso Pau dos Serros na TV vai ter o prazer de conhecer um pouco. Você disse que não sabe tocar muito, mas o pouco que você sabe, então vai levar, né, Júnior? É pra brincar, na realidade o violão, eu sempre tive muita vontade de tocar violão, mas nunca... Na realidade nunca tive vontade de seguir carreira, porque meu estilo é assim, é forró. Na realidade eu pego o violão mais pra brincar, fazer uma musiquazinha e tal, com a galera. Eu pego mais brincadeira que eu estava brincando agora com o Júnior, e agora está saindo isso aí pra galera. Na realidade eu peguei até de surpresa, já estou todo... Todo mundo, todo mundo surpreso. É, estou tremendo mais do que é maravilha. Olha, tremendo mais do que é maravilha. Quanto mais o caba treme, mais ele fica animado e bota forró pro povo. Então vamos fazer o seguinte, na sanfona do Anísio Júnior e no violão com meu amigo João Neto, a primeira música, assim, a preferida do Forrozê, existe a música preferida do Forrozê? Existe, a gente quando pega na sanfona, eu acho que eu só me lembro assim, do... A música de forró mesmo que a sanfona fala, né, que é o negócio que é... Acho que isso é, quando a gente pega eu já quero. Você falou quando eu pego na sanfona, quantas vezes você pega na sanfona por dia? Não, não, só às vezes, é só muito preguiçoso, né, Raios? Mas tem hora que ela está ali na cama, aí eu olho pra ela, que é a verdadeira, que é a minha esposa, né, a que fica na cama, fica olhando e vem enquanto, dá uma pegadinha. Mas pra você ter a prática, você teve que... Certo, é. É igual a leitura, né, você teve que ter um contato mais, né? Mais aprofundado. 15 a 20 minutos por dia, eu acho que já dá pra fazer... Bom, então pronto, é igual a reza, viu? É igual a reza. Donato, e você? Assim, a música é quando você pega o violão e você tá afirando o violão, a primeira música que vem na tua cabeça. Mas pra mim é o hino, né? O hino, o hino, o hino. Hoje te encontrei sem querer, pensei que tudo iria desabar. Lembrei de quando fiquei sem você, pra aquele mundo eu não quero voltar. Esse é o hino, revanche, graças a Deus. É a primeira música que eu quero pra brincar com o violão. Se sair essa música legal no tom que eu quero, pronto, o violão tá afinal. É interessante, a gente conversa muito. E eu acredito que nas entrevistas que vocês concedem, pras rádios, TV, jornais, algumas pessoas, alguns repórteres, eles chegam pra perguntar o seguinte, qual o segredo do sucesso? Ninguém soube o segredo do sucesso, mas é bem próximo a única palavra, música. Muito interessante, você viu agora, do Toca do Vale, pegou uma música que não era dele, o latino, o caranguejo, e hoje a vida dele, praticamente, se transformou da noite pro dia. Então, veio essa situação. Então, quando um artista, ele vem, encontra uma música, ele emplaca, a coisa acontece. No seu caso, foi o revanche, né, Jorge? É, no meu caso, foi o revanche, eu tenho pra dizer muito que a música, ela tem que bater muito com o artista, tem que bater muito. Tem que ter identidade, né? Tem que ter identidade, identificação. Essa música, caranguejo, se identificou com o Toca do Vale, como a dança cordura, que até o Maicon, Doidinho Mossoró, cantou há anos e anos atrás, agora que a galera veio lançar, estourou. Quer dizer, Maicon é um cantor legal, massa, a banda que ele tava boa, mas não bateu a química da música com a banda. Então, quando chega o momento da música, junto com a banda, aí é que as coisas acontecem. E com você, Anísio? Tem música assim, qual música assim que você acredita que ela foi, pra o artista que você tem referência, foi onde aconteceu, foi o estopim da coisa? É, eu gravei no meu segundo CD, assim, na região aqui, ninguém conhecia, que era Aí Se Eu Te Pego, né, de Michel Teló. Faz um pouquinho, faz um pouquinho. Mas só que, nossa, nossa, assim você me mata, mas só que essa música, na verdade, a primeira banda que gravou foi Cangá de Jeque, da Bahia. Então, muita gente, eu sou fã desses caras há muito tempo, e sempre escutava muito o trabalho dele, e a Se Eu Te Pego escutei mesmo. E não só ela, né? A garota mesmo gravou essa música, e não aconteceu com a garota. Há dois anos eu toquei essa música aqui, e todo mundo pensando que era minha, e eu, não, não é, de Cangá de Jeque, e tal, aí foi que estourou com o garota, e Michel Teló também pegou agora, e também essa aqui, se for muito pra mim, eu vou fazer uma banda, só pra tocar forró. Quero que o mundo saiba, que não tem nada melhor. Também essa aqui eu peguei em primeira mão, que foi muito bom também pro meu trabalho. Eu, sempre quando eu converso com a Nízia e o Júnior, aproveito e mando um abraço, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, e no momento em que eu vi essa pessoa realizada, porque muitas vezes você não precisa estar no palco pra sentir-se realizado. Alguém por trás de você se sente realizado. Pelo profissional que vê exercendo aquela função. E eu tiro o chapéu aqui pro meu amigo Anísio, que ficou muito feliz. Já tá tendo aqui, vem aqui, vem aqui Anísio. Vem aqui pra mostrar pros nossos telespectadores do Forrózão na TV. Essa figura aqui, eu tenho o prazer de conversar sempre, sou bem recebido, e ele me disse, Raílson, a pousada do Anísio é sua segunda casa, então, essa casa tá só maior do que a minha, mas pode ter certeza que eu fico bem à vontade. Obrigado, viu? Meu Deus, até porque, vendo meu filho e seu amigo dele aí, você aqui, a gente como pai fica um pouco emocionado, né? Mas eu sempre digo que ser pai de Anísio Júnior é um luxo. E ver vocês aqui com ele, ele pegado na sofona dele, a gente como pai fica um pouco satisfeito. Com certeza. É um luxo, então pronto. Tem pegada de luxo, tem Anísio. Anísio, como é que, como foi a conversa aí? Como é que surgiu? Tô batendo um papo aqui, que na realidade a gente, a música do Anísio Júnior. Aqui não tem roteiro, não tem nada, 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 nada. Tudo vai aqui, né? No toque, vai tudo no toque. Tudo vai no toque, tá certo, tá certo. A gente tava brincando aqui, ali a pouco eu tava passando uma música pra ele, ô Anísio, achei uma música legal, e ele, vamos passar aqui comigo? Aí eu fui brincando com ele, a música até, o nome da música. Vamos, vamos, vamos puxar. Essa música aqui vai vir agora no nosso novo CD, né? Música que fala do cara que era apaixonado por uma mulher, e ela pensava que tava enganando ele, mas na realidade essa música veio pra acabar o tamanho. Eita, não. Você pensava que eu não sabia, seu olhar indiferente já dizia tudo. Até na cama quando me amava, nem prazer me dava, não tava limpoçada. Não sei por que jurou tanto amor, se nos gostar só pensava em outra pessoa. Mas quando o mal do mês tem um fim, seu destino não quis, aceito uma boa. Nem tudo que se perde tem valor, nem tudo que é bonito é amor, não vale a pena mais amar você, siga o seu caminho. Sei que luto ou tudo a perder, sinto muito em lhe dizer, não vou chorar mais por você. Só vou pensar em mim, quem vive de passado é museu, siga o seu caminho, faça o seu que eu faço o meu, eu sinto muito em lhe dizer, não vou chorar mais por você. Só vou pensar em mim, quem vive de passado é museu, siga o seu caminho. Tanto solado, né João? Amigo, seu Júnior, João Beto do forró, cara de luz. Vamos forró, vamos forró, sempre forró. O que foi que, assim, o ponto das entrevistas, o que nunca perguntaram a você nesse vídeo? O que nunca perguntaram a você que você sempre teve vontade de responder? Não sei não. Quer dizer que todos os repórteres foram realmente moracionais, perguntaram tudo. Às vezes falta, assim, coisa mais pessoal, quando quer saber do artista, assim, o dia a dia, né? Então vou perguntar, o que foi que te fez mais feliz na música? Eu acho que, assim, todo dia a gente se acorda e, por exemplo, eu, né, que sou enfermeiro também, que passei cinco anos estudando, mas só segui minha profissão como enfermeiro só três anos, né? Aí decidi pela música. Então é uma decisão muito difícil que a gente tem que tomar e na música a gente tem que seguir isso com muita responsabilidade. Então o que me deixa mais feliz todo dia é eu entrar na internet, é todo dia uma criança me dando parabéns, me abraçando, me beijando, um fã chega dizendo que é fã verdadeiro, entendeu? Isso aí é o que me deixa mais feliz, independente de que a gente vai tocar no palco, por preço, entendeu? Por dinheiro, tudo isso aí que me deixa mais feliz é isso aí. E o que mais te decepcionou até hoje na música? Eu acho que é, assim, o respeito, assim, que a gente chega, às vezes, eu tenho aquele respeito que às vezes deveria ter, mas isso também é normal, porque banda, todas as bandas, é banda, mas nem banda que tem beat mais que as outras. Então, isso aí é o que deixa muito, assim, a desejar, entendeu? É isso aí que a gente procura ter, o que eu luto mais é só o respeito. Esse ponto que você falou, um ponto bem importante mesmo, vai te salientar, que não somente na área musical, mas mesmo na área da comunicação, que está englobada, né, junto com essa questão, nós que somos apresentadores também passamos com muitas dificuldades, muitas dificuldades mesmo. E eu acho que a força de vontade é que faz com que a gente reanime a cada dia. E aproveitando essa conversa, uma das últimas entrevistas que o humorista Chico Anísio, ele falou, um saudoso Chico Anísio, para a Rede Globo Televisão, a família dizia, Chico, você não está bem, não volta a trabalhar agora. Quando ele tinha alto no hospital, ele fazia o seguinte, começava a redigir texto, começava a fazer as coisas, começava a trabalhar. E ele dizia, o que me mantém vivo é o trabalho. Ou seja, ele disse, tem uma coisa que ele gosta, ele se sente bem, a cada dia. E ele vive, tem prazer naquilo. Em primeiro lugar, eu vejo para vocês dois, conheço o João Neto, conheço você, o que vem em primeiro lugar para vocês é a profissão. financeiro vem depois, lógico, a gente tem que ter, né? Sobrevido. Mas a profissão, o amor pela profissão vem em primeiro lugar. Para vocês, João Neto, qual foi a maior alegria que você teve na música? Pois a minha maior alegria hoje, eu posso dizer que foi ter encontrado poucos, mas realmente amigos que acreditaram realmente no meu trabalho. Eu acho que, para mim, isso foi tudo. Então a minha maior alegria foi essa, ter amigos de verdade que abram a boca e digam assim, João Neto, você realmente está tão certo. Hoje, se eu almejar o sucesso, para mim, bom, tá entendendo? Bom, mas hoje eu sou um cara realizado. Você já foi para a banda? Já foi para... Já fiz banda, já fiz anos programas, já fiz a... Você foi da mídia nacional a local, né? Justamente. Você conheceu tudo, né? Eu dizia que eu ia para o Raujinho, para os meus coleguinhos de colégio, os caras, rapaz, você não vai não. De brincadeira. Aí os caras, cadê, rapaz, você não vai não. Tá entendendo? Você não vai. E graças a Deus, eu tenho como provar que eu fui, tá entendendo? Eu tenho como provar que o meu sonho foi realizado, que é o meu maior sonho. Acho que de um músico, de um cantor, seja ele qual for, é ir para o programa do Raujinho, tá entendendo? Chegar lá, mostrar o trabalho. E graças a Deus, eu consegui realizar esse sonho com a banda, tá entendendo? Não fui ser calor, não fui ser atração. Então, acho que para mim, é uma das minhas maiores felicidades, essas coisas que eu já vivi na minha vida, graças a Deus. você que está curtindo o nosso Forrozão na TV, essa entrevista está disponível também no Forrozão na TV.com. Convera agora. Chegue, 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 chegue Com minha braça e me beijo Chegue, 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 chegue Com minha braça e me beijo Chegue, 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 chegue Com minha braça e me beijo Chegue, 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 chegue Com minha braça e me beijo Sem o seu olhar, sem o seu carinho Fico aqui dentro do lado, tão sozinho A noite inteira sempre a sonhar, tua boca bem macia a me beijar Shake 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 Hoje eu te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Pensei que tudo iria desabar Pensei que tudo iria desabar